Hello, hello! How are you? Como vocês estão, meus amores? Viva de quatro, estão bem? Tiveram um bom fim de semana? Tiveram um bom início de semana? Olha, a Tietchan espera que sim. Fica feliz de ver vocês hoje aqui de novo, tá certo? Para mais uma English Class. Uhul! Quem está feliz para mais uma English Class de hoje? Eu! Ai, que coisa boa! Então, a Tietchan espera que vocês estejam super animados e empolgados para mais uma aula de hoje, certo? Mas antes da gente iniciar, vamos ver o que a gente tem na nossa agenda de hoje? Ok, very good! Agora que nós já vimos a nossa agenda, estamos preparados para iniciar mais uma aula, né? Mas a gente sempre faz a aula antes de iniciar as nossas aulas. O que é mesmo? O que é mesmo? O que será? Ah, lembrei! Do you remember? Você lembrou? O que a gente sempre faz? A gente canta! Uhul! Let's sing! Vamos cantar! Vamos dar uma animada! Vamos dar uma chacoalhada! Então, vamos lá! Hello, hello! Can you clap your hands? Hello, hello! Can you clap your hands? Can you stretch your high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello! Hello, hello! Hello, hello! Can you clap your feet? Hello, hello! Can you clap your feet? Can you stretch your high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello! Hello, hello! Can you clap your hands? Hello, hello! Can you stamp your feet? Very good! Next song! Up and shut them Up and shut them Give a little clap, clap, clap Up and shut them Up and shut them Put them in your lap, lap, lap Big and small Big and small Big and small Big, 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 big Small, small, small Big and small Big and small Big, 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 big Small, small, small Please? Please, no thank you. Please, no thank you. Please, no thank you. Please, 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 please. No thank you. Please, no thank you. Please, no thank you. Please, no thank you. Please, 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 please. No thank you. Fast and slow. Fast and slow. Loud and quiet, loud and quiet, loud and quiet, loud and quiet. Loud, 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 shhh, quiet. Loud and quiet, loud and quiet, loud and quiet. Pica-boo, pica-boo, pica-pica-pica-boo. Pica-boo, pica-boo, pica-pica-pica-boo. Very good, very good, meus amores, gostaram? Já deu mais uma animada? Oh, que coisa boa. A gente ficou bem feliz de vocês já estarem super animados e preparados para mais uma English Class. Então, agora vamos pegar nosso material? Vamos pegar nosso book, vamos pegar nossos crayons ou então nossos color pencils para começar mais uma activity do nosso book. Yes, o nosso gumdrop, a nossa jujubinha, né? Então, vamos pegar agora? Vamos pegar nosso book, vamos pegar e colocar na página de number 16, 16. Olha só o que temos aqui. Olha só o que temos aqui, teacher. Temos um boy, não é? Ele é um boy, não é isso? Yes, it's a boy. It's a boy. Está faltando color nos eyes dele. Eyes. Eyes. Eye. 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 Teacher, está dando ele em algum lugar e você está falando tudo? Eye. Eye. Não. Eyes é olhos em inglês. Yes. Eyes. One. Two. Two eyes. We have two eyes. One. Two. One. Two. One. Yes. Two eyes. Nós temos dois olhos, não é? E esse rapazinho está faltando color nos eyes dele. Yes. Está faltando color. E aí, sabe o que vocês vão fazer para dar uma color nesses eyes do boy? Vamos ver lá atrás do book? No book de vocês, lá no fim, lá na página 57. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês vão utilizar, olha só, esses dois stickers aqui. Olha o que nós temos aqui. Stickers. Yes. Stickers são adesivos. E aqui você vai pegar esse one eye, two eyes. Vai pegar esses dois olhinhos, vai tirar daqui e vai grudar lá nesse rapazinho aqui. Yes. Vai grudar na face do boy. Aham. Você vai dar color para os eyes desse boy, que está faltando no color, né? E aí você vai colar o one, two, two eyes. One eye, two eyes. Yes. Very good. E aí esse rapazinho, esse boy vai ficar completo com a face dele todo com as cores que precisa, não é? Então, eyes. 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 São olhinhos. Touch your eyes. Touch your eyes. Touch your eyes. Touch your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Close your eyes. Close your eyes Open your eyes Yes, open your eyes Very good, very good Então, nós aprendemos aqui a leção dos eyes Yes, que faz parte da nossa face Os nossos olhinhos fazem parte do nosso rostinho Do nosso rosto, não é? E eles fazem parte dos componentes do nosso corpo Dos órgãos do nosso corpinho Cada um tem uma função muito importante E com os nossos eyes, nós podemos fazer o quê? O que a gente faz com os nossos eyes? A gente pode ver, não é? A gente pode enxergar, olha só A teacher usa glasses Glasses Para poder enxergar melhor Porque a teacher sem os glasses Não enxerga muito bem de longe Aí a teacher precisa usar glasses Para poder enxergar melhor vocês, tá certo? Mas tem gente que não precisa usar glasses Isso é ótimo Isso é muito, muito bom E tem eyes super saudáveis E que enxergam perfeitamente bem, não é? Mas quem usa glasses Não tem problema, tá? É o nosso charminho Nós temos o charminho de usar glasses, não é? Muito bem, meus amores Então nós acabamos de aprender o eyes Yeah, eyes Mas estão pensando que acabou? Hum, hum, não acabou ainda não Agora que nós já fizemos a activity do face E já colamos os eyes Não tem problema se vocês não tiverem colado ainda Já, já no fim da aula vocês podem colar, tá? Agora vocês só assistem e depois vocês fazem a activity, tá bom? Vamos agora para a next page Vamos para a próxima página De number 17 17 Olha só Aham! Aham! Olha o que coisa aqui Uau! It's a woman Yes É uma mulher Yes It's a lady É uma dama Hum, hum, hum Uma beautiful woman Uma mulher muito bonita, não é? Olha só A face dela Yes Os eyes dela Uhum Ears Uhum Mouth Uhum E o Opa! Está faltando alguma coisa? Está sim Está faltando o Nose Nose Está faltando o nose Yes Está faltando o nose Dessa moça Uhum E onde a gente vai encontrar o nose dela? Ah! Vocês vão encontrar o nose 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 Narizinho Nose Lá atrás no book também Olha só aqui, ó Na mesma paginazinha que vocês encontraram os eyes do boy Vocês vão encontrar o nose da moça Yeah Daquela beautiful lady Daquela dama bonita Está faltando só o nose dela Está faltando só o nose dela para completar o desenho, não é? Então vocês vão tirar esse sticker, que é esse adesivo E aí vão poder colar aqui na face dela, tá certo? Aqui, olha só Nose Nose Touch your nose Touch your nose Touch your nose Touch your eye Touch your face Touch your face Yes Very good, meus amores Então vocês vão ter duas activities para fazer hoje Uhum Yes Two activities Duas activities Uma sobre os Eyes Yes E outra sobre o What is this? What is that? It's a nose Nose Yes Very good Muito bem Então já já vocês vão poder pausar o vídeo Para poder fazer essas activities com o daddy ou com o mommy Tá bom? Very good Very nice Muito bem, meus amores Então, essa foi a nossa English Class de hoje Vocês gostaram? Gostaram? Ai, que bom A titia fica feliz com isso Fica muito, muito feliz A titia está com saudade de vocês Continue se cuidando Continue sendo obedientes ao daddy e a mommy, tá bom? E a gente se vê na próxima aula See you next class Bye, bye